Everton, se essa paciente viver esse drama, imagina uma idosa ficar seis meses aguardando por uma cirurgia no hospital de base. Olha o relato dessa paciente. Eu sou a Maria de Fá, que foi aqui há seis meses, esperando a cirurgia. Já foi cancelado três vezes e eu não tenho uma boa resposta para o hospital, porque o material vem sempre errado. E não tem uma resposta porque vem errado. Alguém tem que ajudar, porque é enganação demais. O hospital não faz muita coisa, não. Me pergunta para o diretor e diz que não é culpado. Quem é culpado nessa história? É eu? Não pode ser eu. Tem que ser alguém daqui do hospital que é culpado de vir errado. Porque não toma providência? Tem que tomar. A providência de um material vir direito. Incorreto, né? Vim correto. Eu fico aqui na espera. Eu sou obrigado a dizer, Miri Santos, que infelizmente é mais uma denúncia apenas dentre tantas que nós já trouxemos aqui. O senhor queria falar algo? É, nós entramos em contato com o secretário da CESA, o secretário de Estado da Saúde, o coronel Jefferson, e ele disse que, infelizmente, é verdade essa informação e que a empresa a qual a secretaria comprou as próteses, o profissional que iria fazer o procedimento, alegou que não estava contento. A CESA notificou a empresa, ficou de trocar as próteses até sábado e até agora não aconteceu. Seis meses, pela terceira vez, a prótese veio errada. O problema, Miri Santos, que eu vejo aqui, esse é um caso de prótese. E os outros? E os outros cancelamentos de outras cirurgias marcadas e que não foram realizadas e que nós reportamos elas aqui há dois anos, há três anos, há quatro anos, há oito anos, há dez anos, há doze anos, há vinte anos. Então, esse é o quadro da saúde nesse país e não pense que isso é em Porto Velho, não, que isso é em Rondônia, não, isso é no Brasil inteiro. Agora, nós temos que nos preocupar com o nosso quintal, nós temos que nos preocupar com as nossas UPAs, com o nosso João Paulo, com o nosso hospital de base. Se o resto do Brasil não funcionar, nós não podemos fazer nada, mas aqui tem que funcionar, até porque as informações que nós temos é que os outros estados estão quebrados e Rondônia, e a gente sabe que está mesmo, está bem financeiramente, economicamente. Então, não haveria razão para a gente viver uma crise dessa e pessoas, seres humanos, viverem um drama desse tamanho. Então, a gente, a gente pede, eu entendo, assim como entendi e sei do esforço que faz a secretária Eliana Pazini, também sei do esforço que faz o secretário Jefferson Rocha, ele é uma pessoa extremamente humana, mas tem coisas que não funcionam, não estão funcionando, não estão andando. Então, a tal da regulação é um problema, foi anunciado outro dia que nós iríamos ter aí já em torno de 8 mil cirurgias sendo disparadas. E aí, sabe, é preocupante, nós estamos tratando, não é de buraco de rua, nós não estamos tratando de falta d'água, nem falta de energia, nós estamos tratando de saúde, de pessoas, de gente, de gente que tem filho, que tem mãe, que tem pai, que tem netos. Esse é o problema, e isso que nos deixa indignados. Obrigado. Obrigado.